Oficina Terapêutica à Medicina da Alma. Psicosomática trilógica, sentimento, pensamento e ação. Conheça as descobertas mais recentes no campo da saúde humana e as verdadeiras causas das doenças, que são psicoenergéticas e sociais, e também como tratá-las. O evento é organizado pelo Instituto Kepi Pacheco e é aberto a todos os interessados. Informações pelo telefone 30 32 36 16 e pelo site kepipacheco.com